Este meu país de sol atento Beijado por flores e pelo mar É leito que abriga qualquer vento Com os seus vários modos de cantar Olham-se as ideias de perfil Somam-se as medanhas e por aí Se há heróis matando dez ou mil Quem sou eu que na rua tem ninguém Deverei andar correndo Porque os outros também correm Deverei andar escondendo As verdades que me assomem Porque trei de sorrir Se há desgosto no meu riso Porque trei de mentir Sem dizer o que é preciso Porque trei de mentir Sem dizer o que é preciso O meu país já reclama O grito da terra mãe De Nis, Camões e da Gama Na Ordem, Amor e Grae Erguem a voz indignada Pois tanto, tanto lhes dói Ver Portugal quase nada Do muito que em tempos foi Ver Portugal quase nada Do muito que em tempos foi Por isso terra de bravos Senhores de muitas marés Sem ódio, medo, nem cravos Aqui me tens a teus pés Sem ódio, medo, nem cravos Aqui me tens a teus pés